Nós abrimos o jornal de hoje falando sobre o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos aqui em Três Lagoas, gente. E para a gente falar um pouquinho mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico da família, doutor Vinícius Neves, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite para estar nesta manhã. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigada. Doutor, primeiro caso confirmado. Como que a saúde pública de Três Lagoas analisa essa primeira confirmação? A gente sabia que era uma questão de tempo até os casos começarem a aparecerem, né? A gente sabe que se tem um confirmado, talvez a gente tenha outros aí que estão circulando. Estamos aguardando o resultado de mais 12 casos ainda em investigação. E a gente sabe que é uma questão de tempo até mais casos aparecerem. A gente está lidando com essa situação e já na expectativa de que surjam mais. Nossa preocupação é se nós vamos ou não ter internações com relação à varíola monkeypox. Mas até agora não tivemos nenhum caso que ficou grave entre os suspeitos. E esse mês que nós confirmamos, o tempo todo de tratamento foi em domicílio. Ele está em isolamento, então? Está em isolamento desde quando passou por consulta médica. Isso já no dia 19 de agosto, o isolamento ainda permanece. Porque até que as lesões sumam, o isolamento é necessário. Foi detectado lesões no corpo dele, então, doutor? Foram lesões sugestivas, inicialmente parecendo com umas espinhas, mas aí começaram a espalhar um pouco mais. E aí depois elas evoluem, elas abrem, sai ali um pulso, daqui a pouco ela vira uma crosta, vai cicatrizando. A evolução é mais ou menos essa e foi mais ou menos esse o padrão que a gente encontrou nesse paciente. A gente viu no histórico divulgado pela Secretaria de Saúde que ele não viajou. E aí, como que contraiu essa doença dentro da cidade, doutor? Pois é, assim, a gente imagina que já tem casos circulando por aí sem que a gente saiba. Então, ou por acaso ele acabou tendo algum contato com alguém que está com a doença e não sabe, não procurou um serviço de saúde. Esse contato pode ser, às vezes, encostar a pele, encostar em objetos contaminados ou, às vezes, até via gotícula de saliva também. São as formas principais de transmissão. Quer dizer que, além de contato também pela saliva, pode contrair a varíola do macaco? Pode, pode sim. Ela contrai menos do que na Covid era, né? Aquela coisa de saliva mesmo que a Covid contaminava muito fácil. Na varíola monkeypox, o contato físico é mais importante. Mas o contato com objetos contaminados ou, às vezes, até pela saliva também é possível. Doutor, e nesse caso, os familiares dele, como que essa situação? Houve infecção também por parte dos familiares ou não? Não, assim, ele tem bastantes contatos familiares. Todos eles estão sendo monitorados, tanto pela vigilância epidemiológica, quanto pela equipe de saúde da família, do posto de saúde mais próximo da casa dele. Todos, por enquanto, sem sintomas. Então, são feitas ligações quase que diariamente para a pessoa, para saber como ela está e como que os contatos estão. Até agora, nenhum dos contatos manifestou nenhum sintoma. E ele está bem, doutor? Está bem durante todo o período, só que aparecer foram as lesões mesmo. Então, tratamento domiciliar, remédio sintomático, né? Então, se tem alguma dor, alguma coceira, é administrada a medicação para isso. A imensa maioria dos casos, a gente acredita que vai evoluir assim. E os demais casos, casos suspeitos, doutor? Essas pessoas tiveram contato, viajaram com outras pessoas de fora ou não? Não, aqui dentro da cidade mesmo. Aí é bem variado. Teve gente que viajou, teve gente que não viajou, teve gente em contato com casos suspeitos, teve gente em contato com casos confirmados, tem gente que não sabe de histórico de contato. Aí, conforme os casos vão aparecendo, vai aparecendo de todo jeito, né? Bom, aqui em Mato Grosso do Sul, sete municípios do estado já tem casos confirmados de varíola do macaco. No Brasil, a gente já viu que em São Paulo, por exemplo, tem muitos casos. Como que o Ministério da Saúde tem tratado isso, doutor? Já é considerada epidemia ou ainda não? Praticamente, a gente está aí num estado de epidemia e a gente imagina que esses casos vão aumentar demais. Existe até uma perspectiva de ser uma nova pandemia, inclusive. Então, são muitos países já que estão registrando casos e o número de casos hoje está em constante ascensão. Então, é possível que isso se torne uma epidemia, se então, logo aí nos próximos meses aconteça. A gente fica tranquilo, né? Entre aspas, assim, porque aparentemente a evolução é muito benigna e parece também que a gente tem notícias de que para esse mês agora de setembro, né? Que nós estamos entrando, já começam a chegar as primeiras vacinas. Ah, vai ter vacina, então? Aparentemente, sim. Não sabemos, assim, se vai destinar para a população toda, se vai ser para o grupo de risco, profissional de saúde. Mas que a vacina vai aparecer, aparentemente, é uma realidade bem próxima. E que vacina que é, doutor? É uma vacina específica para essa varíola, sim. Ah, não é das que já tomou? Não, aparentemente não. Ela já é mais específica, né? Como já tinha uma base tecnológica muito pronta de varíola, alguma adaptação aí que é feita, mas nisso a ciência já está bem pronta, assim, para administrar. E além da vacinação, o que mais que o Ministério tem passado para os municípios, para o sistema público de saúde em termos de ações? Como se prevenir, como se portar adiante desses casos? É, a gente tem treinado as equipes de saúde, né? Temos tido contato constante, não só com as unidades básicas de saúde, né? Unidade de saúde da família, mas também as clínicas, também a UPA, também os hospitais que estão em alerta para casos suspeitos. Imediatamente, eles fazem uma notificação para a vigilância, para que a gente consiga agir o mais rápido possível, né? Frente a cada caso suspeito. E a gente tem trabalhado muito a orientação da população. Se começou a aparecer alguma lesão estranha na pele, procure o posto de saúde para tirar sua dúvida. Apareceu uma lesão, não sei o que é, é uma coisa diferente, nunca vi isso. Vai no posto, os profissionais da unidade de saúde estão totalmente adaptados para poder te atender, para poder prevenir, tanto que você contamine outros, quanto que isso se torne um caso um pouco mais grave. É, o que a gente pede é que a população seja alerta com relação a isso. E apareceram lesões, permaneça em domicílio. Se for muito difícil fazer isolamento, a gente sabe que nem todo mundo consegue, e o isolamento ele é muito prolongado, precisou sair de casa, utilizar a máscara e cobrir as lesões. Isso é muito importante. Qual que é o prazo, doutor, o período que a pessoa fica com essa doença? Até as lesões sumirem. Então, isso leva aí de duas a três semanas, mais ou menos. E a gente alerta também que a pessoa que estiver em isolamento, ela tem que se isolar, inclusive, dos animais domésticos. Parece que a gente também pode transmitir para cachorro, para gato. Em Minas Gerais já foi notificado o caso de varíola monkeypox em cachorro. E do animal também, transmite para a pessoa ou não? Se estiver contaminado e passar na pessoa, em pessoa não contaminada também. Porque a lesão, ela aparece na hora que ela estoura, ela tem vírus ali circulante. O contato do animal com outra pessoa, ele pode transmitir. Tem algum remédio que se passa, doutor, além do que toma, né? O que o senhor falou para dor, mas para passar na pele, tem algo? Não, a gente orienta, inclusive, que não fique passando nada, tá? Porque isso pode piorar, pode, às vezes, contaminar a região. A gente só passa alguma coisa ali, se por acaso tiver sinal de infecção de bactéria, por exemplo. Aí antibiótico, às vezes, é necessário. Então, quer dizer que, pelo que a gente viu histórico, não tem uma idade mais, olha... No começo, por exemplo, da Covid, eram os idosos que se contaminavam mais. Nesse caso, não tem uma faixa etária, doutor? Não, não tem faixa etária. O que a gente entende é que a maioria dos casos vão ser entre pessoas que têm mais contatos. Então, a pessoa que, às vezes, sai muito, né? Beija, abraça, muita relação íntima. Esses são os contatos principais, porque é muito contato pele a pele. O pele a pele é quem mais contamina. Mas já temos notificações de casos em bebês, em gestantes, idosos, crianças. Aí é multivariado. Por que, doutor, do surgimento dessa doença, que não é de agora, né? Não é de agora, né? É uma doença que era muito comum, é muito comum em alguns países africanos, mas é uma variante nova aí que disseminou com muito mais facilidade do que as anteriores. Então, é um surgimento de uma mutação viral aí que dissemina com muito mais rapidez. A Secretaria de Saúde, então, a gente pode dizer que o SUS de Três Lagoas, o sistema está preparado, doutor, para essa situação? Caso apareça mais casos, surgem novos casos? Está preparado, né? As unidades estão adaptadas a fazer o atendimento, inclusive paramentado, né? O profissional tem que colocar toda aquela roupa, igual era no Covid, para evitar a contaminação dele também. E a comunicação entre as unidades e a vigilância epidemiológica é quase que em tempo real. A gente tem um canal de comunicação para isso. Inclusive, finais de semana, feriados com plantão, 24 horas, para que o caso seja manejado da melhor maneira. Nessa estrutura, a gente está bastante pronto. E os profissionais têm sido treinados também. Bom, e agora, então, fica aí o alerta, né, para a população, né, doutor Vinícius, para que as pessoas continuem se cuidando, em casos de surgimento de alguma feridinha, alguma lesão na pele, já procurar a unidade de saúde. Isso, surgiu alguma lesão na pele, muito diferente, ou teve contato com alguém que é suspeito, que é confirmado, já procura o posto de saúde, se você principalmente estiver sentindo alguma coisa. Ó, tive contato com uma pessoa que me falou que está confirmado ou suspeita, comecei a ter febre, comecei a passar mal, procuro o posto de saúde para fazer a notificação e fazer o atendimento o mais precocemente possível. No caso das gestantes, de quem é gestante ou que tem alguma outra comorbidade, é mais perigosa essa doença, doutor ou não? É, no caso da gestante, tem uma maior chance de parto prematuro, né, se a gestante contrai a doença. Então, o cuidado com a gestante é muito fundamental. tal, e pessoas que são imunossuprimidas, né, que fazem algum tratamento muito específico, tomam muita medicação, quem tem problema de coração, quem tem diabetes, pessoa muito idosa, criança abaixo dos oito anos de idade, são os principais grupos de risco nossos, é com quem a gente tem que ficar mais atento. Já não bastava a Covid, agora mais essa, né, doutor? Pois é, a gente vai se adaptando aí a tudo que surgir de novo, né? A gente está reestruturando todo o serviço, a gente lembra que tem as leishmaniosas que estão acontecendo aqui no município de forma muito intensa, os casos de dengue fora de época e a gente imagina que quando começar o período de chuvas a coisa tende a aumentar também, além de novo da intensa campanha de vacina que a gente pede para a população. Vai vir mais uma vacina aí, parece que a vacina da Covid está sendo atualizada para essas novas variantes mais recentes, então são coisas que a gente não pode desligar, além da vacinação comum, que está muito embaixo ainda. Verdade, por isso da importância da vacinação, da imunização, das pessoas colaborarem com o poder público, né? Eu sempre falo que não adianta só ficar, às vezes, culpando, cobrando o poder público ou esperando iniciativa do poder público. Cada um deve fazer a sua parte em muitas situações, como é o caso da dengue, leishmaniose, são doenças que podem ser evitadas e no mesmo caso, em relação aí à varíola dos macacos, se proteger cada um fazendo a sua parte, né, doutor? É, exatamente, assim, todo tratamento ele é muito paliativo, né? A gente, principalmente essas doenças virais, assim, é muito difícil de tratar, a gente trata muitos sintomas, prevenir é sempre muito mais fácil, muito mais barato, muito menos dano, muito menos perigoso. Obrigada, doutor, pela tua presença. Eu que agradeço.